Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem? Vamos continuar, então, o estudo das aves. E agora, a gente vai ver uma série de características que compõem o grupo das aves. A presença de bico, obviamente, é uma delas, né? Então, anotem aí, a primeira característica é a presença do bico. Olha que bonitinho. Veja que o bico tem as mandíbulas, não se esqueçam que as aves são os guinatostomados, tem mandíbulas, maxilas, igual a gente, né? Só que esses bicos são desprovidos de dentes, tá? Os ancestrais das aves, os dinossauros, tinham dente, tá? Então, o dente, a ave perdeu ao longo da evolução, então, é uma característica apomórbica, ou seja, que veio depois, ok? Então, seus ancestrais tinham dentes, igual o Archaeopteryx, né? Ele tinha dente, e a ave atual, as aves atuais, não tem dente, ok? O tipo de bico, as aves, né? Quem vê aí, observa a natureza, vê, por exemplo, que o bico de um tucano é muito diferente, né? De um bico de um pardalzinho, que é diferente, né? Sei lá, do pardal, é, lá da terra, o canarinho da terra. Então, eles têm bicos diversos. Então, eu coloquei alguns aqui, né? O tipo de bico tá relacionado ao tipo de alimentação. Então, a dieta das árvores, das aves, ela é muito diversificada. E aí, o tipo de bico tá relacionado com isso, tá? Então, elas podem ser predadores, podem ser granívoras, ou seja, se alimentam de grãos. Nectívoras, ou seja, se alimentam de néctar das flores. Frugívoras, frutas. Então, por exemplo, o tucano é frugivo, né? Tem os incentívoros, que se alimentam de insetos, e assim por diante. Nós vamos ver lá na morfologia comparada, a gente não vai ver agora. A gente vai estudar o sistema digestório das aves lá, comparando o sistema com outros animais, né? Vocês vão perceber que as aves não mastigam o alimento. Então, elas engolem tudo de uma vez. A gente vai ver pra onde vai parar isso nas próximas videoaulas, tá? Como a gente já falou, né? Esses animais têm fecundação interna e botam ovos ou víboros. Inclusive, todo mundo geralmente gosta de um ovo, né? Assim como os répteis, as aves excretam ácido úrico, que é aquele cocôzinho mole, que geralmente a gente recebe ele quando tá debaixo de uma árvore, né? Lembrando que o ácido úrico é uma adaptação ao animal totalmente terrestre, né? Porque ele é atóxico, ele não é tóxico. Então, quando o pintinho tá lá no ovo, ele excreta, fica armazenado no alantoide, né? E não intoxica o embrião. E é insolúvel em água. Isso é uma característica também muito importante na adaptação terrestre. Porque o animal, tem caminhão passando aqui, tem que evitar a perda de água, né? Então, o ácido úrico também é uma adaptação ao tipo de desenvolvimento embrionário, como eu falei pra vocês. E é um hábito relacionado ao hábito de voar, ok? Eles fazem cocô a toda hora. Cocô, né? Eles excretam o ácido úrico a toda hora, mesmo porque é pra não ficar pesado pra eles voarem. Vamos continuar com as características das aves. Elas têm visão e audição bem desenvolvida, tá? E elas têm um órgão que a chama de seringe. Olha aqui nessa ave. Essa seringe é a estrutura responsável pela emissão de sons, pelo canto, tá? E tá localizado na traqueia dela. Então, tem a traqueia. A traqueia se divide em brônquios, né? E que dão os pulmões. Então, na traqueia existe um órgão chamado seringe, responsável pelo canto das aves, tá? Muitas aves também têm a glândula uropigiana. Não sei se vocês já viram lá no Parque da Cultura ou em alguma represa, algum lago. O pato, o cisne, ele vira e parece que tá se coçando, né? Na verdade, essa coceira é que ele tá pegando o óleo dessa glândula e passando nas suas penas, né? Então, a glândula uropigiana é uma glândula caudal, tá na cauda deles, e que ela produz, secreta uma substância oleosa, um óleo. Então, o animal retira a secreção com o bico e espalha sobre as penas. Então, por que tem que espalhar óleo nas penas? Pra as penas não encharcarem, né? Olha que bonitinho. Então, mantém as penas flexíveis e impermeáveis à água, já que o óleo não se mistura com a água. Então, dessa forma, essas aves aquáticas que vivem aí na água, né? Na superfície da água, não têm suas penas encharcadas devido ao óleo produzido pelas glândulas uropigianas, ok? E depois de ter estudado as características das aves, nós vamos estudar as adaptações que a maioria das aves tiveram para poder voar. Por que a maioria? Porque nós vamos ver que nem todas as aves voam, né? Vocês já devem ter percebido, olhado no ambiente de vocês e visto que nem todas as aves voam. Mas, as que voam, o que elas têm de grandes, de conjunto de diferenças? A gente não pode olhar essas adaptações de formas isoladas, né? Mas, sim, como um todo, o que essas aves voadoras têm em comum, né? Que as auxiliam a voar. Então, a primeira característica, a primeira adaptação ao voo é a presença das penas, né? Essas penas são constituídas de queratina. A queratina não é uma proteína, né? E qual que é a função da pena? Ela funciona como um isolante térmico, né? Então, imagina que a ave voa alto e aí lá é mais frio. Então, ela funciona como um isolante térmico. Nós vamos ver que as aves, e eu já falei isso em outras videoaulas, junto com os mamíferos, são endotérmicos, homeotérmicos. O que é isso? Isso significa que a temperatura do corpo, ela é constante, independente do meio ambiente. O que a gente não vê em peixes, não vê em anfíbios e nem em répliques, tá? As penas, elas são divididas numa estrutura central, chamada de raque, né? Da onde partem as barbas, que são essas lateraisinhas, que todo mundo já deve ter pegado uma pena. E as barbas, elas são subdivididas em bárbulas. Olha que bonitinho. Então, essas barbas e essas bárbulas, elas ficam bem próximas, né? Entre si, e isso impede a passagem do ar. E aí, como elas ficam bem próximas, impede que o ar fique passando e mantém a ave aquecida, ok? A segunda adaptação ao voo é o elevado a taxa de metabolismo. O que é metabolismo, Ana? Reações químicas. Então, esse metabolismo elevado vai gerando calor. E vai mantendo também a temperatura da ave constante, né? E como também já disse na outra videoaula, eu acho que até aqui, a presença desses ossos pneumáticos. Olha que bonitinho. Se você abrir muitos ossos, não todos, obviamente, muitos ossos das aves, eles são ocos por dentro, lembrando pneus, né? Por isso, ossos pneumáticos. Isso deixa o quê? A ave mais leve para o voo, né? Então, essa é uma outra característica. Aqui também nessa figurinha, ó, vocês estão vendo. Ela está em inglês, mas a divisão das penas, ok? Vejam, gente, é muito importante dizer que a estrutura óssea da ave, né? Olha, ela tem basicamente a mesma estrutura óssea das nossas mãos, ok? Olha, tem dedos. A gente só não vê os dedos, porque a asa, ela está por cima, ok? Outra característica de adaptação ao voo é que muitas aves voadoras reduzem ou têm seus ossos fusionados, né? Então, a redução do osso, a fusão de ossos vai deixar o corpo o quê? Mais compacto, né? E um exemplo disso é que nas aves, a cintura escapular e a pélvica, né? Olha aqui a cintura pélvica, elas são fundidas na coluna vertebral. Então, nós temos a coluna vertebral aqui e vejam que a cintura pélvica e a escapular, a da frente, né? Aqui, a escápula aqui, ó, são fundidas na coluna vertebral, ok? Nós temos uma cauda reduzida. Dá pra ver aqui como eu tô colocando. E uma coisa muito importante que quem come frango assado vê é a presença dessa quilha do externo. A quilha também é chamada de carena. O que é essa quilha? A quilha é uma projeção do externo. O externo é um osso que nós também temos, né? Por sermos vertebrados. E desse externo, as costelas, né? Elas se fundem nesse osso externo. E aí, o que acontece nas aves voadoras, né? Existe uma expansão do externo, né? Uma projeção do externo. Por que tem que ter, além do externo, essa projeção? Pros músculos que vão bater as asas, eles serem mais firmes. Os músculos peitorais, tá? Então, esses músculos peitorais responsáveis pelo batimento das asas estão inseridos nessa quilha. Essa quilha, também chamada de carena, ela é tão importante que divide as aves em dois grupos. As carinatas, que tem carena, ou seja, que tem quilha, e as ratitas, que não tem carena, não tem quilha. As ratitas, então, elas vão ter as asas atrofiadas e elas não vão voar, como a Ema ou a Vestruz, né? E as carinatas, elas vão ter as asas bem desenvolvidas por causa desse externo com a carena, com a quilha, ok? Outras adaptações, já falei pra vocês, é a homeotermia. Então, nós temos a temperatura do corpo constante. Quais são os grupos, Ana, que tem temperatura constante? Mamíferos e aves, ok? Elas não possuem bexiga urinária, olha que interessante. Elas não armazenam o xixi, já falei isso também, eu acho. Na verdade, o xixi e o corpo delas é pastoso, né? Elas não fazem separado o xixi do cocô, né? Então, elas excretam o cocôzinho delas, que é pastoso, rico em ácido úrico, né? Mas, por que elas não têm bexiga urinária? Por que a ausência da bexiga urinária é uma adaptação das aves? Porque se ela tivesse que ficar armazenando o xixi, ela ia estar mais pesada, e aí isso ia dificultar o voo, tá bom? Então, ela não fica apertada em nenhum momento. Se ela está com vontade, ela faz e faz em cima da gente, né? Uma outra adaptação são os pulmões, né? Os pulmões, eles são adaptados para alta demanda energética, só que olha que interessante, eles são pequenos e compactos. Eles não têm grandes expansões, tá? Por quê? Porque ele, inserido neles, acoplado a eles, existem como se fossem bexiguinhas. Essas bexigas estão coloridas, estão até bonitinhas. Então, deixa eu pôr aqui o pulmão, eu vou desenhar, está em cinza, né? Eu vou desenhar em roxo. E atrelado a eles, ficam bexiguinhas chamadas de sacos aéreos. E por que eu não estou mudando aqui? Sacos aéreos, ó. Então, rosa, em vermelho, laranja, amarelo, tá? Esses sacos aéreos, eles armazenam o ar. E aí, quando a ave precisa do ar para respirar, o ar já está lá nesses sacos aéreos. Olha que interessante. Então, nós vamos ver isso também em morfologia comparada, como funciona essa adaptação dos sacos aéreos. Esses sacos aéreos, eles têm várias funções dentro das aves, tá bom? Então, como eu falei para vocês, permite uma circulação rápida do ar pelos pulmões. Então, como eles já têm ar, fica armazenado, essas bexiguinhas cheias de ar, quando a ave precisa das trocas gasosas, ele já manda o ar para os pulmões, tá? Então, tornam as aves mais leves para o voo, como se fossem balões, como eu acabei de dizer, porque enche de ar, né? Ajudam a manter a temperatura do corpo da ave, que são homeotérmicas, né? E constituem reservatório de ar. Então, a ave, ela não tem que ficar respirando todo momento, todo momento. Como a gente vai ver, a gente vai ver como é a inspiração e a expiração da ave na morfologia comparada. Então, aqui, mais uma vez, os pulmões, né? E as bexiguinhas, os sacos aéreos acoplados na ave, ok? Lembrando, então, ó, traqueia, brônquios e pulmões. E apesar, então, né? Como eu acabei de falar, nós temos as aves que não voam. Eu coloquei aqui para vocês algumas delas. O pinguim, o guinitinho, né? Então, essas aves não voam. E a ema, que é representante na América do Sul, o avestruz é a maior ave que existe, chega até 2 metros, na África. E o emu, na Austrália e na Nova Guiné. Eu espero que vocês tenham gostado. Bem rapidinho, né? O outro deu 10 minutinhos, esse 14, 15. Duas questõezinhas aí. A maioria das questões de vestibular que traz ave, vai trazer ou ela relacionando ela aos répteis, a elas serem dinossauros, ou adaptações ao voo. Isso, geralmente, é o que mais pega no vestibular. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula com mamíferos. Tchau. 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 Tchau.